Do postinho de saúde ao grande hospital, você sabe onde buscar atendimento médico adequado na hora que precisa? A repórter Beatriz Pozobon conta pra gente qual o local mais indicado pra ir e não sobrecarregar o sistema de saúde. O sistema de saúde brasileiro é formado por diferentes unidades e cada uma delas desempenha uma função. Saber pra qual delas recorrer, dependendo da complexidade do caso, é importante pra ter um melhor atendimento e também pra não sobrecarregar o sistema. E quem explica mais pra gente sobre o assunto é o médico intensivista José Arthur Brasil, coordenador médico do Hospital Cajuru. Doutor, então qual que é a importância da gente ir na unidade correta, né? Explica pra gente. É isso. Em resumo, o sistema de saúde é organizado justamente pra resolver os problemas com complexidades diferentes. Então, quando a gente tem um problema mais grave, quando a gente tem uma situação que requer mais preocupação, a gente recomenda que as pessoas procurem as unidades de pronto atendimento, as UPAs. Já aqueles problemas mais corriqueiros, do dia a dia, uma dor de cabeça, um desconforto abdominal, até mesmo uma renovação de receita médica que você usa habitualmente, o melhor lugar pra buscar atendimento é a unidade básica de saúde. A gente diz que a unidade básica de saúde é a porta de entrada pro SUS. Exatamente. As unidades têm uma organização regional, os bairros, a maioria dos bairros, terão uma ou mais unidades de saúde, justamente pra fazer com que haja uma espécie de triagem naquela região pra direcionar os problemas de saúde de cada usuário, cada paciente, cada morador. Então, alguns pacientes terão, na maioria das vezes, todos os seus problemas de saúde resolvidos ali. Não só tratamento, como até medidas de prevenção. Outros casos precisam ser encaminhados pra unidade de melhor referência. A UPA, ela é como se fosse a porta do pronto-socorro, tá bom? Então, quando a gente tem problemas graves, por exemplo, uma dor no peito muito forte, uma falta de ar importante, paralisia de membros, sinal de derrame, por exemplo, o local melhor indicado é uma UPA. Essa UPA vai entender qual é a gravidade, vai te estabilizar, vai te dar o melhor tratamento possível naquele contexto e vai direcionar você pra o melhor pronto-socorro possível. E no caso dos hospitais e também do SAMU? O que acontece hoje é que os hospitais, eles são como se fosse uma grande retaguarda pras unidades de ponto-atendimento. O SAMU é a interligação entre um setor e outro. Então, a pessoa que chega até uma UPA com um problema grave de saúde, ela vai ser estabilizada ali, e aí a gente vai receber esse doente regulado pela central. A central, então, vai entender que esse paciente deve ir, por exemplo, ao hospital Cajuru. Ela vai regular esse paciente pra cá e quem vai trazer esse hospital é o SAMU. A outra coisa que acontece também é a gente precisar de um atendimento em casa, na rua, por um mau súbito. O SAMU também é o ponto de partida. Vai fazer a ligação pra 192, passar as informações necessárias, uma ambulância adequada pra aquele atendimento vai ser deslocada. Uma vez que a equipe do SAMU entende o que tá acontecendo, vai referenciar o doente pro melhor hospital possível. A cidade hoje tem redes de comunicação que possibilita que o paciente com problemas específicos seja rapidamente visto pelo melhor médico, no melhor hospital possível. Então, usar a UBS, a Unidade Básica de Saúde, como porta de entrada ainda é a melhor recomendação. Ok, doutor. Muito obrigada pela entrevista. Então é isso. As dicas valiosas do doutor pra vocês sobre qual unidade procurar nos diferentes casos. De Curitiba, Beatriz Pozzobon.